Se o amor se vai Sofre o coração Quando já não estás Sobe a luz do dia Se as pequenas ruas Já não são iguais Se o amor se vai Se o amor se vai Pobres namorados Choram separados Só por razões banais Se o amor se vai Lágrimas no tempo Choram por momentos Que não voltam mais Se o amor se vai Tudo que se passa Já não tem mais graça Nada satisfaz Mas o amor está Tudo faz sentido Tudo é permitido Tudo fica em paz Se o amor se vai Se o amor se vai É que a gente aprende É que a gente sente A falta que ele faz Se o amor se vai Se o amor se vai Há quem dar as flores Se não há amores Para conquistar Se o amor se vai Quanta nostalgia Quanta nostalgia Na canção que um dia Só nos fez sonhar Mas o amor está Tudo é de verdade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o amor se vai Fica mais comigo Fica mais comigo Na canção que um dia Na canção que um dia Só nos fez sonhar Mas o amor está Mas o amor está Tudo é de verdade E a felicidade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o amor me dá Fica mais comigo Quando estou contigo O amor está E a felicidade E a felicidade É a felicidade Obrigado.